Fala pessoal, tudo bom? Esse aqui é o Homem Areia e é ele que eu vou ensinar vocês a fazer hoje. Aqui em Desenhando com Tiago, que é um desenho antigo, uma versão agora mais moderna um pouquinho. Ele que é um dos primeiros inimigos lá do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, essa é a versão dele do filme, olha só, Homem-Aranha 3, que não é lá tão bom assim. E aqui, alguma comparação dele com o cara de barro, que é lá da DC, tá bom? Então vamos fazer aí hoje o Homem-Aranha nessa versão aqui, nessa versão clássica, em estilo kawaii. Então vamos transformar esse desenho aqui em kawaii, tá bom? Então vamos começar lá juntinhos, Homem-Aranha em kawaii. A gente vai começar com um círculo, assim para a cabeça, uma linhazinha aqui embaixo, mais ou menos do mesmo tamanho. Depois puxamos aqui agora, ó, bem largo aqui, o corpinho. E as perninhas depois vêm aqui embaixo, ó, o cinto já. Então aqui a primeira perna, a segunda perna, assim. Aí bem como se estivesse correndo e tudo mais. Vou fazer ele com o braço bem grandão, afinal ele pode ficar enorme, né, o Homem-Aranha. E o segundo braço maior ainda, olha só o tamanho, quase até os pés. Agora a gente vai colocar os detalhes, ó, puxa aqui uma linha, mesma coisa no outro braço, formando já a manga. Né, a roupa dele fica meio transparente, assim, invisível, se emenda um pouco lá com o corpo. Ele consegue deixar de cor de areia. Com os cintos, com alguns risquinhos. Vamos ver as linhas, tem muitas, é toda listrada a roupa dele, né. Tem essas linhas assim na horizontal, assim, aqui já separando para as outras aqui no bracinho dele. Meio tortinho, aí. Podemos fazer aqui, ó, vamos pensar... Podemos fazer aqui uns dedinhos, assim, aparecendo já, como se ele estivesse pronto para dar um soco, alguma coisa. E já na outra mão vamos fazer aquelas pontas, né. Como se fosse uma massa, aquela ferramenta, aquele material lá de... Tipo de ferro, assim, antigo, medieval, que o povo usava para duelar. Aqui já as entradas do seu cabelo. Depois vamos para os olhos. Bem grandões, afinal é kawaii. Uma linhazinha aqui embaixo, com dois risquinhos dentro, mesma coisa no outro olho. E um círculo dentro, dois círculos dentro de cada olho. Sobrancelhas também, assim, para dar essa sensação mais de vilão. E também uma boquinha meio malvada e o queixo levemente quadrado, assim, com essas entradinhas. O cabelo, aí, aproveitando e já deixe seu gostei, tá bom? Não deixa para depois, não. Já clica aí no joinha. E por último aqui, as orelhas. Prontinho. Esse é o nosso Homem Areia, tudo desenhado. Agora a gente vai contornar. Estou usando aqui uma caneta 06. E vou contornar com ela todo o meu desenho, começando aqui pela cabeça, tá bom? Com o cabelo aqui. Pronto. Depois as orelhas. Os olhos. Detalhezinho de dentro do olho também. E seguimos aí contornando todo o nosso personagem. Aproveitar para explicar aqui para vocês. A gente está voltando agora aqui com os desenhos kawaii, né? Eu fiz, há um tempo atrás, quase um mês, uma pesquisa. Qual era o estilo preferido de desenho aí no canal que vocês queiram que eu faça. Daí, ganhou com 70% o estilo kawaii. Esse kawaii ficou em primeiro lugar. Segundo lugar ficou cartoon. E quase empatado lá com o segundo. E em terceiro ficou tibi, tá bom? Então, sim que possível, a gente faz aqui alguma coisa tibi. Fizemos aí três semanas seguidas só com desenhos cartoon. E agora a gente está voltando aqui para o desenho kawaii. Que é o que o povo, o que mais todo mundo gosta de assistir. E também é muito legal mesmo de desenhar. Bem fácil, bem rápido. Transformar os personagens favoritos dos nossos filmes e séries e tudo mais. Em estilo kawaii fofuxo desse jeito aqui. Tá bom? Então é por isso que a gente está voltando aqui agora. E especial essa semana toda a partir de hoje. Com vilões do Homem-Aranha. Tá? Só vilões do Homem-Aranha a partir de hoje. Tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos apagar agora aqui a borracha. Estou usando um lápis aqui 6B que borra bastante. Então é importante apagar para a gente poder colorir depois. Aí. Vamos limpar bem também. Para agora a gente poder pintar. Vamos ver aqui, ó. Vamos começar a colorir. Tem aqui essas canetinhas. E tem também o lápis de cor. A gente vai começar com o lápis de cor, tá bom? Vou pintar a pele dele aqui já com esse tom meio salmão. Então, talvez não esteja dando para ver direito devido a claridade. Ela está meio forte aqui para eu filmar. Tentar diminuir um pouquinho para os próximos vídeos, tá bom? Então eu deixei. Tem uma luminária que fica aqui, né? Clareando para eu poder desenhar melhor. Eu acredito que ela esteja um pouquinho forte hoje. Então vou mudar isso, ó. Um pouco de dourado agora aqui em cima do salmão. Para dar uma cor mais parecida um pouco com a areia. Um pouco mais bege. Algo assim. Para não ficar tão rosado, tá bom? Para dar uma misturada, uma mesclada nessas duas cores. Eu vou pintar só isso com o lápis de cor e o resto com canetinha. O sapato dele aqui de marrom, de bege. Assim como o detalhe aqui no cinto. O resto da calça a gente faz depois. Podemos fazer aqui, ó. Com esse cinza mais escuro. Ou com cinza mais claro, tá? Vou começar aqui com cinza escuro. Depois vou pegar um outro tom de cinza e fazer a parte de fora aqui. Você pode usar um tom só se você quiser. Ou pode fazer assim como eu, usando os dois. Tá bom? Aí que legal. Em seguida agora sobrou um verde. Verde claro e verde escuro. A camisa dele é toda listrada. Toda verde. Então mais uma verde claro, verde escuro. Verde claro, verde escuro. Vou começar aqui com o verde claro. Deixando uma partezinha branca. Sempre na parte de fora ali. Representando a luz e a claridade. Olha só que legal. Em seguida a gente vem agora para o verde escuro. Lembrando também que eu uso sempre canetinha Faber-Castell. Tá bom? Dessas canetinhas normais, tradicionais. Faber-Castell é a melhor. Aconselho super a usar Faber-Castell. Tá bom? Então, Faber-Castell. E de preferência essa daqui que a ponta vai e vem. Que dura bastante. Vocês podem ver já faz mais de um ano. Que eu estou usando as mesmas canetinhas. E elas duram bastante. Um retoquezinho aqui agora com o verde claro. Aí. E agora sim a gente pode mudar um pouquinho de cor. Vou pegar aqui o marrom. Para pintar aqui as sobrancelhas dele. Assim como também o cabelo. Aí preenchendo aqui todo o espaço. O olho, essa parte de baixo também é marrom. E depois a parte de dentro, para a gente finalizar. A gente vai pintar de preto. Tá bom? Para não vazar muito, eu vou pintar com a própria caneta de desenho. Então esse daqui foi o nosso Homem-Areia. Grande vilão do Homem-Aranha. Tá bom? Um grande abraço. Valeu. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou aqui o vídeo todo. Não esqueça de curtir. E se inscreva se você ainda não é inscrito. Tá bom? Amanhã temos um novo vilão do Homem-Aranha por aqui. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti